Pra quem pensou que eu parei, eu digo só lamento Pois malandro que é malandro, não para dá só um tempo Por isso que eu voltei, mandando esse papo reto Não vou falar de presídio, nem tampouco cemitério Pois prisão não é escola, paraforma coba homem Pois me formei no mundão, num corre a todo instante Tá ligado que o mundão, é uma verdadeira selva Um animal mata o outro, pra tentar vencer a guerra Mas quem vai vencer a guerra, tá ligado que é nós mesmo O bonde dos jogadores, domina o Recife inteiro Onde acontece artigo, nós tá lá sempre presente Os compaça terrorista, e os pivete delinquente Seja no interior, ó lindona capital Nós tá lá representando, somos clínica geral E os artigo tá ligado, cada dia tá aumentando Seja saída de banco, cinco sete o traficano Rinaldo José do Pinho, a ideia é uma só Rola a carga de braide, e muitas gadidas com Os caguetas se escondem, e os comédia passam mal Pois quem manda é o jogador, tudo clínica geral O jogador é tudo louco, um alô pro meu compasso Esse sim é meu parceiro, o motoqueiro fantasma E eu não posso esquecer, esses são meus irmãozinho Felipe, Cecília, Reis, Acorja, Matheus e Andrezinho E o pinraia, tira onda, vacila, nós quebra tudo Vasco e Cecília, Reis, ele é o homem prostituto Continuou no embalo, então vê se não esquece Alô, Alata, S.A. Fez o som da DCR Um alô para a calma, Reginaldo e Saúba Vai a Dona e Spig Peste, vacila, ele derruba E eu deixo esse alô, mas vão sair, tenho fé Gingo, Léo e Rael, Charlie, Lucas e Dedé Quando o bonde se formar, o bagulho fica doido Nós é clínica geral, tudo com sangue no olho Curtimos a correria, vida louca, perigosa Seja noite ou de dia Nós é 24 horas, não tamo comendo nada Vem correndo de ninguém, se tu vir bater de frente Te derrubamos também E se tu é um pau no cu, fica nessa Vai que cola, teu destino tá selado Pode preparar a cova, mas se quer tentar a sorte Eu faço esse convite, sou do bonde, do jogador Eu sou o MC Marra, já mandei meu papo reto Pros comédia passa mal Com bonde dos jogador, tudo clínica geral E no alto José do Pinho, o bagulho fica doido Alemão aqui não sobe, pois somos dedo nervoso E os comédia tá ligado, tá tudinho passando mal Com bonde dos jogador, tudo clínica geral Pois nós somos o jogador, é tudo clínica geral É o bonde dos jogador, que é tudo clínica geral E o jogador é um 5-7, é tudo clínica geral E também é artigo 12, é tudo clínica geral E nós é tudo vida louca, é tudo clínica geral E Cardinô, meu irmão, falou que nós é clínica geral Demorou, valeu DJ Gaiato DJ Gaiato, o melhor do pancadão Melhor do que ele, hum, tá brincando né www.djgaiato.zip.net Quer escutar música maneira? Quer escutar música da hora? Então acessa aí, ó www.funkpe.net, tá ligado? A Baixada Santista também tá fechada com o Pernambu Pernambu